A canela do Samba, lá na concentração, balanças e gaviões da avenida. Vamos à concentração, gaviões da fiel, bonita. O show vai treinar, Chico Pinheiro, porque a gaviões da fiel vai entrar na avenida. E com o mesmo que nada, vai entrar no deporte, vai entrar no deporte brasileiro. O Ronaldo, a grande homenagem, que é só para o S9. E aqui é o Ernesto Meixeira, fiel, o jogador do Samba, na gaviões da fiel. Ele é novo torcedor, ele joga lá em um jogo de futebol. Agora vai fazer a competência, o jogador do Samba, para a gaviões da fiel. E o Ronaldo já já, já já vai pintar na tela e vai pintar na avenida Chico Pinheiro. Beleza, ponteira. Nossa, que bancada, né, Chico? Ah, meu irmão, é que a gaviões da escola aqui. Na hora. Fazer estudiar, que bancada. Bateu, bateu asa de fogo. Vamos ver um pouquinho desse Samba, desse crime de guerra, desse começo de sagadinho. Se transformou, consagrado no cenário. Quem é? Ronaldo. E no tema. Mas nos campos, dentro são flores. Perido superador. Você vai ver a gaviões. Confeita na tela da Globo, daqui a um minuto, porque Carnaval é clope de lenda. Aí está, que bancada de pé, São Bódromo de São Paulo. É a gaviões da fiel, se preparando, entrando, pisando na passarela do Samba. Gampter Neto Teixeira. Vamos lá! Corinal, Cornal, no clube comercial. Bateu, bateu, bateu asas de fogo. Alô, minha mãe, sobe oi, vem. É tudo com vocês. Alô, minha alma da faiana. Alô, é este, hein. Alô, minha diretoria. Viva o trabalho, vai lá. Ah, ah, ah. Perido superador. Levanta, guerreiro. Levanta e deixe a batalha com fé. Com fé e esperança voltou. Já tinha abraçado a vitória, tomando de louco, só saiu E hoje, hoje, oh, barriou nessa imagem Reduzem tudo que condõe, eu santo assim já a homenagem Resprime a paixão de uma nação, a som da bateria de mão Pelusca, tomada, animada aí, Pelusca Opa, sempre com a companhia, hein, Chico? Olha só as mulheres lindas que virão hoje na Caminhões da Fiel A Priscila, essa morena, que tá com essa fantasia amarela E a Aline, elas virão de destaque de chão, quarto caso da Caminhões Agora eu quero mostrar pra vocês a Tayla Ayala Que é atriz aqui da CB Globo E você vem também de destaque no chão que vem Na ala das crianças, em frente à ala das crianças, como madrinha Quem acredita nessa sua fantasia? É, eu sou a deusa da vitória, da vida do Ronaldo Por isso tanto ouro Qual, qual ala você tem? Foi o chão de destaque de madrinha em frente à ala das crianças É a minha fantasia que significa vitória E boa sorte aí pra tomar você, meu Chico Só trago coisa boa Alegria dela, Pelusca, foi uma graça Abel Abel, Abel, Abel Chico e Monalita, olha aqui A família que representa a Gaviões da Fiel Essa aqui é a Tati Mineral, de Bebelho E a irmã da Ana Paula A Ana Paula é um dos destaques da Gaviões A Gaviões da Fiel, uma das crianças E a Tati Mineral A linha da Babilinha já foi dentro de baixo E eu pergunto pra ela Como vem a Gaviões da Fiel com esse enredo Esse enredo miradinho do Ronaldo Olha, esse bando de louco Da Babilinha vai emocionar, encantar e arrepiar Todos que estão aqui no EFIM E é vocês que estão aí, em caso de 5 Contando a história do Ronaldo Esse menino sonhador Tá linda, a Gaviões tem com garra, força pra ganhar É a família Inerato, da Tati Mineral A Paula Inerato Apresentando a Gaviões da Fiel Na Passarela do Samba Chico e Monalita Alô Abel, e agora No meio do banco de loucos Comandando os loucos O mais louco de todos Louco de alegria Louco de amizade Márcio Canuto Chegou do Ronaldo O Fernando é um fenômeno O do Lago Vibração É chove É chove É chove É chove É chove É chove A Babilinha É o que é Um cartão E não vai gritar A emor A emor A C milhão É o que é 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 Sensacional 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 Olha Vocês estão vendo aí a reação da arquibancada A gente tem uma reação total Aqui no AMB Está chegando Está chegando Daqui a pouquinho nós vamos ver o dono da festa Nós estamos vendo aí todo Olha o Ernesto Pura animação O Ernesto que é figurinha A gente sempre vê o filho da Gavião Perusca 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 Gente acha que não? Eu vim atrás aqui para mostrar para vocês Ele ainda não chegou aí na avenida Mas ele já chegou aqui na concentração E olha tem um monte de gente aqui Tem um monte de fotógrafos Todo mundo tirando foto Só que o Ronaldo está lá em cima Está difícil de ver Porque tem um guindaste Bem aqui do lado Mas o Thiago Cabel Exatamente Ele está de terno O pessoal da história diz que é o terno amarelo ouro E ele vem com a Dona Sônia A mãe dele Nossa gente tem que ver como está tumultuada Que todo mundo querendo tirar foto Todo mundo querendo chegar perto do Ronaldo Foi Dona Sônia Agora a Dona Sônia que foi a grande fonte né Para toda a construção do enredo Os detalhes todos Muita troca de e-mails Confissões Novidades né Paula Pois é a Dona Sônia ali contou todos os segredos do Ronaldo E disse que conhece o Ronaldo muito melhor do que ele próprio Mas não toda mãe conhece Não toda mãe conhece E ainda de seguinte Fala pra ele Olha aqui Você pode ser o Ronaldo mas eu só não Então Encontra o contador Olha nossos microfones estão ligados na concentração da Gaviões Gaviões vão ver como é que está o clima por lá Olha aí E aí Vai tu Campeão Campeão Vai Quando a galera gritar É novo A gente balança É show O bolo é Alô rapaziada do boração Maravilhosa Categorinha Vai Ei Foi ganhar É vontade Foi O menino então sonhou Sonhou, sonhou Um ser amado E iluminado Adentuado Dia É boa Beleza Ativando pela porta Também que brincava o carnaval O Trito extremo e com talento Genial E no crio de janeiro O garoto Hoje Adentou se bate Hoje Os brasileiros jorna o mundo Ativira Adeu Adel 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 Voou, voou, voou O menino Guargarino Se transformou No sagrado cenário mundial Ronaldo que jogou Bateu, bateu Bateu o arco e voou Voou, voou O menino Guargarino Se transformou No sagrado cenário mundial Ronaldo que jogou Vai, vai, vai A base, o que pode também Com o sozinho vai perder, vem O menino Guargarino E o menino E o menino E nessa batalha Com fé e esperança Voltou E assim a abraçada vitória Voltou Meu querido Agarinhões, da Fiel Cantando e sambando O fenômeno Ronaldo Sentiu o Ernesto Nessa energia toda Comemorando também Na avenida os seus 30 anos Com o pensador Na verdade que não tem Nenhuma escola Alguém que ficou durante Muito tempo Como intérprete De uma escola de sinal E esse é o Ernesto Comemorando E esse carro também É uma coisa muito interessante O Ernesto também É o único que nunca teve Nenhum salário Da escola da Gabinete Ele canta por amor mesmo A Gabinete E esse escrito ali O nome do Dênis Que é um trabalho Social-Aquidência Que ele tem envolvido Pra poder Fazer com que A aula das crianças Também tem Tem um apoio Tem um apoio De escolaridade De reforço escolar Vamos lá Aê Aê Vai pro caminhão É a sonhar Sonhar É o que ativou O menino então sonhou Sonhou, sonhou O Serra lá Contigo Alô, gente Tá bom, eu vou buscar o Silvio A bateria realeza em ouro Da Gabinete Daquel que a gente viu Agora Aconteceu Tá montando É a mesa em ouro 250 a gente mesmo Tomando o mestre pontinho Pera aí A bateria realeza Daquelar Nã no ar Dois Lovou Dois 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 Desenvolvam O Sagrado Duis É Por Não É Ah Vai Que o Teu Dois Dois Amor E Dois Querido Superador Aqui a bancada Zé Bilotada Reação Total A entrada Da Gabinete Até Alô E a gì É Abraçando A vitória Com todo de louco, com histórias, com histórias de hoje Hoje, valeu essa imagem É luz em tudo que for dois Eu sou um racista, uma homenagem Refrime a paixão de uma nação A força bateria de mão Vem cantar comigo, vem, vem, vem Quando a galera gritar é louco Valeu sua lança, é show Um novo real, na terra, no céu Vai tudo caminhão Vem com a galera, toda a galera gritar é louco Valeu sua lança, é show Um novo real, na terra, no céu Vai tudo caminhão Vai sonhar, sonhar é fantástico Um enredo sobre a vida do Ronaldo, e aí, Celso? É um sonho mais poderoso, né? Com dois zebrões poderosos, assim Ó o Breno Nunca deixa pra movimento da bateria Pô, vai esse patinho Imagens aéreas do destino da Gaviões da Fiel Gaviões da Fiel que vem fenomenal, falando do fenômeno Essa voz metálica também, metal gostoso do Ernest Teixeira Dá também uma personalidade a todos os filhos da Gaviões Assim, é uma marca, né? É uma marca A gente consegue identificar facilmente Não precisa ter Celso, Viáfora, né? E esse alívio Desse universo, né, de vozes graves Ele tem esse metal na voz que é muito bom E é muito bacante E é tão bacana Porque eu mesmo quando ele canta com a mulher Aqui no caso fui eu Quando eu gravei com ele Deu tudo certo, né? Porque ele também vai num outro tom também E de uma generosidade maravilhosa Ele é um fiel Vamos conferir então agora Ficha técnica da Gaviões da Fiel DNA da Gaviões agora Presidente, o Wagner Costa Carnavalesco, Silson Reis Diretor de Carnaval Uma comissão de Carnaval Diretor de Almonia Também uma comissão Intérprete, o Ernesto Teixeira Enredo, R9 O bom real do fenômeno 23 alas, 5 alegorias 3.500 componentes As cores, preto, branco, vermelho e amarelo A comissão de frente da Gaviões da Fiel Odisseia Lado O bom iluminado A comissão da Gaviões Ensaia desde setembro Tá trabalhando pesado aí Pra mostrar esse espetáculo pra vocês Trabalhou pesado Os 14 integrantes Vão mostrar as fases da vida do fenômeno E a paixão dele pelo futebol Vamos ouvir o samba O bom iluminado O bom iluminado O papel, o papel O caboada voou O bom iluminado O bebido passarinho Se transformou O passado no cenário Vem! O bom iluminado Vai o seu trampo Vem tudo, não pode Peridos do teatro Levanta e vence a batalha Com fé em espelhar Alô, doutor Miguel Vem comigo Vem comigo Vem comigo Agora, agora, agora E hoje, hoje Valeu a cenário Eu não sei tudo o que vou Alô, Alexandre Frota Alô, família É nóis, vem É nóis, vem E aí! E que loucão da materna É só bonita É só bonita É só bonita Vem cá está comigo Vem cá está comigo Vem lá, lá, lá Quando a galera gritar É clou A gente balança É show O bom iluminado A terra ao céu Vai tudo, caminhão Quando a galera Quando a galera gritar É clou É show, é show, o amor real, da terra ao céu, vai tudo campeão, vai sonhar, sonhar é fantástico, um militão sonhou, sobrou, sobrou, um ser amado, que é bom o que nasceu, abençoado de amor. A final do que ela mora, também quis ligar no carnaval, torre crescendo e gostando, genial, pelo rio de janeiro, o velho de sono se aproxima, o rio brasileiro, vamos lá, vamos lá, bateu, bateu, bateu rata de um ovo, um ovo, um ovo, um ovo, um menino passarinho, Estamos vendo imagens aéreas do discirio da Gaviões, da Ciel, a Gaviões, da Ciel, que incendiou o AM, a segunda escola deste segundo dia do grupo especial. Tchau, tchau.